Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui pintando umas barrinhas para pano de prato. Como vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Estou aqui pintando umas barrinhas para uma cliente e eu vou continuar pintando algumas aqui, gente. Aí, se alguém se interessar, eu vou mostrar para vocês as que eu pintei. Essa daqui, amores, tem uma medida. Essa daqui tem uma medida de 12, é medida específica para ela, né? Para a minha cliente. Ela pediu 12 por 52, eu deixei 12,5 por 52,5 mais ou menos. Mas aí eu vou fazer umas barrinhas para vender, só que eu vou fazer ela 15 por 55. 15 por 55, eu vou fazer, tá? Esse tecido aqui é Itamine. E eu pretendo fazer... Eu pretendo fazer no Estilotex. Vai custar 10 reais. É 10 reais, tá? Uma barrinha de 15 por 55. Um pouco maior que essa. Caso você se interesse para colocar aí nos seus paninhos, aí você me chama no zap, tá? E aí a gente... Eu calculo o seu frete e mando para você, é onde você estiver. Ficou uma graça as delas, gente. Vou mostrar para vocês, já, já. Deixa eu só finalizar aqui. Esse caju. E eu também tenho os panos de prato a 10 reais, tá? Santa Margarida, 50 por 75, é o tamanho do pano, a medida, né? As medidas do pano. E pintado à mão também. 10 reais a unidade. Envio para qualquer lugar do Brasil, tá? Então, eu vou fazer o que eu faço. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou deixar o meu blog na descrição, caso você queira, vou bater um stencilzinho aqui. Vou bater desse verde aqui, tá bem bonito. Eu vou fazer com flores, fazer com frutas, fazer com legumes, apenas R$10,00, R$15,00 por R$55,00, tá gente, as medidas da barrinha. Então, eu vou bater. 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 Obrigado. 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 Eu vou mostrar, gente, pra vocês as outras barrinhas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Então, esse aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí, é... E é isso. Se você quiser, se você se interessou, vou colocar aqui, porque é bom não colocar em cima, porque se tiver vazado embaixo a tinta, passa pro pano de cima. Ficou uma graça, né, gente? Olha isso. Se você se interessar, me chama no zap, tá? Olha essa que linda que ficou, gente. Olha essa pera. Uma graça, né? Ó. Ela quis de frutas. Olha o morango com mamão. Muito fofa, né? Amei. Ó. Aí, você pode escolher flores, pode escolher frutas, pode escolher misturado com legumes. Entendeu? O espaço é limitado, mas dá pra fazer uma pintura legal. E as que eu vou fazer pra vender, ó, as outras que eu vou fazer, vai ter quinze centímetros. Ela vai ser mais larga ainda. Então, vai ficar assim, um tamanho bem bom, tá? Por cinquenta e cinco de largura. Então, vai dar tranquilo pra qualquer pano de prato, tá? Inclusive, pro que eu vendo. A... É... Que é cinquenta por setenta e cinco. Então, vai ser cinco centímetros a mais na largura, tá? E é isso, amores. Essa daqui pingou, ó. Pingou aqui. E eu vou... Vou fazer um negócio nela pra não... Bater um extensio nela. Porque não adianta a gente se desesperar, né? Tem que fazer alguma coisa. E aí, eu vou fazer um negócio nela. Aqui, ó, no vídeo. Porque muita gente que tá começando na pintura. É... Se acontecer um borrado. Porque não adianta, vira e mexe. Um momento ou outro acontece. Então, você não vai se desesperar. Você faz um... Alguma coisa. Pode bater um extensio. Pode fazer uma flor. Eu... A semana passada, a minha mão borrou. Na outra ponta do pano. Borrou mesmo. Na outra ponta. Sabe assim? Tem assim a barra. E tem lá em cima, na outra ponta. Manchou lá. O que eu fiz? Fiz umas manchinhas de... De amarelo. Bati esse extensio no pano inteirinho. Aquelas manchas assim. Sabe? Essas estampinhas. Ficou lindo, gente. Ficou lindo. E já foi embora, já. Eu dei de brinde, na verdade. O pano ficou lindo. Olha que graça, gente. Que ficou esse pano, gente. E não fica feio esse extensio. Fica lindo. Olha isso. Ficou mais bonito ainda do que eu que tava. Olha. Tá vendo, amores? Pois é, gente. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus, tá, gente? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.